Olá maluscas e maluscas, aqui quem tá falando com os cats, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Violent Hearts Vamos continuar e iniciar o nosso capítulo 4 do joguinho, então esse é o episódio 11 Então sem mais longas vamos embora né, pra construirmos a nossa historinha Beleza, tá carregando e vamos ver, lembrando que a gente conseguiu salvar, chegar a Santo Miguel Olha só, capítulo 4, cruzamento de madeiras, estrada de madeiras A gente chegou a Santo Miguel, a euforia acabou rápido, meu Deus Eles foram interceptados pelos alemães, Carl e Ana foram levados para um quartel para o interrogatório dos alemães Carl foi levado de volta para lutar pelos alemães Ah, e Ana foi levada para a enfermaria para cuidar 8 de abril os franceses lançaram um assalto contra Santo Miguel Ah, e tipo, a fraternidade de Carl se livrar não foi tão boa assim, então sei lá 9 de abril de 1917, eu voltei para a guerra, cara Ah, eu vou ter que pegar meu uniforme de guerra de novo, mano, que bela bosta Calma, desculpa, eu vou ter que ir para a guerra mesmo, então eu vou ter que me armar e combater Porra, cara, isso é uma droga Pô, a gente achando que ia se dar bem em Santo Miguel e vão ter que terminar para a guerra O que foi Bud? O Bud achou o amigo dele, o cara que cuidava dele, mano Olha isso, que massa O cara me reconheceu Eu preciso de culpa Tá, obrigado Mas o Bud vai continuar comigo? O Bud vai continuar comigo, mano Mas ele tá, que legal, cara, fico muito feliz pelo Bud ter encontrado O antigo dono dele Que maneiro Tá, estou indo, senhor Ok Ok, lá em cima, perfeito Onde? Aqui? Tá bom, senhor Onde? Pra cá? Perfeito, senhor, estou indo Ok Eu quero requisitar o uniforme Tá bom Obrigado Agora me vestir como um soldado Grande Bud Senhor Tá, tá, estou chamando o cara lá O chapéu Eu tenho que escolher entre o chapéu e o infantaria Ah, eu tô dependendo do chapéu Seria pra onde eu seria levado Grande Bud Tá É, mano Eu tenho que decidir isso Tá Deixa eu ver Opa, tem tipo uma senha aqui Tipo, aqui tem um capacete Não, aqui Aqui Pega o capacete Não consigo pegar o capacete Que droga, mano Descer lá embaixo Tá É Sim Tá, estou entrando Calma É, com licença Sim, senhor 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 Porra, dá uma abfletada no negócio Senhor, oi Oi, tudo bom, senhor Eu quero Eu quero Ah, eu acho que eu preciso do chapéu Que isso Tá Preciso levantar a parada Pelo visto Mas eu preciso conseguir o chapéu Que isso? Uma maçã Tá bom Porque eu vou usar uma maçã Eu ainda não sei Logo você vai aí Tá, maçã Obrigado Tá, tu me deu uma carta Eu preciso achar um chapéu Eu preciso pegar as chaves Mas, tipo Véi, tipo Vamo ver o que tem de dica aqui Validar Tá, eu tenho que tocar a cineta Só que, tipo Eu toquei a cineta e o cara não interage comigo Eu não gosto de interagir comigo Eu não gosto de pessoas Olá Ah, tá Já senti Bud Oi, senhor Nada, senhor Nada, nada Que isso Obrigado, bud Não, tem nada Desculpa Não quis incomodar Eu roubo a maçã Eu roubo a maçã Tá Acho que aqui a gente tem que usar a chave, né Entramos Ok, já estou Ah, aqui eu achei o chapéu Era aqui dentro, então Tá, calma, bud Agora peguei o chapéu Ah, tá Tem um chapéu de raio de patente alto Que isso, mano, que eu peguei Tá, tipo Ah, é a bandeira Eu tenho que assistir a bandeira Claro Eu não pensei nisso Quando a gente tinha a bandeira lá embaixo É, vamos descer É, nossa gente Vocês estão meio loucos, hein Vocês estão meio bêbados Tá, vem cá, bud Bud E dá aqui Perfeito Obrigado, cachorrão Vou botar Tem que botar a bandeira aqui Vou ter que assistir a bandeira Do império alemão Tá Achamos a bandeira E agora? Tá, tá Estar lá em cima No máximo O que eu tenho que fazer agora? Tá, que tem uma ação pro cavalinho Mas não, não sei Senhor? Onde vai encontrar o armamento? Lá Tá Tá Eu tenho que encontrar o armamento Lá pra aquela direita Eu vou ter que sair pela porta ali Nossa, eu vou ter que entrar no bagulho E sair de novo Mas que belo saco Tá Vamos lá, gente A gente vai conseguir Vai estar tudo certo Eu só espero que eu fique vivo Olá, soldados Olá, soldados Olá, soldados Tchau, soldados Beleza Eu quero encontrar o armamento agora Que é o que eu tenho que usar, né Queridos infantes Tá, bud Aí, vem cá Senhores, senhores Eu preciso de armas Olha só Nossa, tá rolando treinamento de tiro Tá, acho que aqui eu consigo Olá Olá Senhor Eu preciso de armas, senhor Olá Senhor Mas eu preciso de armas Onde é que eu vou cortar as armas? Porra E vocês me ferram, né Senhor Não sabe me dizer onde tem armas? Preciso de armas Velho Tipo, tem o pessoal do campo de treinamento aqui e tal Só que Não é nada demais Preciso dar um jeito de catar armas Só que parece que não é tão simples assim como imaginava Vamos tentar falar com alguém Aqui Tá, ninguém vai falar comigo É que só vai ter o cara da cinetinha Tá, o cara da cinetinha não vai me ajudar em porra nenhuma Tá ali pra bonito Vamos ver o que temos aqui no segundo andar Olá Senhor Eu preciso Ah, é aqui, senhor Preciso de uma senha, mano Qual é a senha dessa parada? Vamos tentar descobrir Eu tinha feito num dos vídeos Qual era a senha? É, aí ó Oito Sete Pensado que seja Não, é oito Então vamos lá É oito Sete Vou tentar cinco Não, vamos de novo Oito Sete Um Não Oito Droga, eu dei seis Sete Dois Oito Droga Oito Sete Pode ser quatro Ou três Agora Eu tava vendo que Acho que tem alguma coisa a ver com um oito Cinco Sim Eu pesquisei isso na internet Porque eu fiquei meia honrado aqui Ah, então mas Não vai influenciar em nada É só pra abrir um negócio Então aqui nós conseguimos Uma mochila E um rifle Então nós estamos Meio que preparados para a guerra já E agora é só nós irmos e combater Nossa, começou o ataque meu Dos franceses Meu Deus Calma Estou indo Ai meu Deus Estamos sendo atacados Berg Gama É bombardeio Ai meu Deus Bud Cuidado Bud Cuidado Bud Bud Espero que você esteja vivo Meu outro cachorrinho Estou correndo Estamos entrando Você me jogou Vem Bud Não Não pode ter morrido Eu tô morrendo Eu tô aqui do Bud Eu vou continuar com a Maçã aí Mas precisa dela Vou sair do Carl Ele é muito legal Vamos continuar A gente tem que avançar Meu Deus Tem que lutar contra os franceses De qualquer jeito Calma senhor Estamos indo Nossa mano Saint-Michel foi atacado hard Meu Deus Estão no campo de batalha Calma senhor Estou indo Droga Esses alemães Ai Está sendo bombardeado Vamos para frente E avançar Nossa é gás É bombas de gás Meu Deus Temos que tomar cuidado Com essas bombas de gás Gente Não vai dar da gente Entrar ali Entra aí Bud Nossa calma Caraca Tem que descer aqui embaixo Nossa ele foi atacado Bud Cadê o Bud Nossa acho que eu tranquei o Bud Lá atrás Não deveria ter trancado o Bud Lá atrás Só que aqui não tem como subir Meu Deus Eu deveria ter trazido o Bud Comigo Em vez de mandar ele para os buracos Tá Calma senhor Estou indo Estou indo Vem Bud Você vai ser essencial para mim Senhor Bud Vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir Continua A avançar A avançar Mano acho que não tem como a gente ir para cá sem morrer Tá ligado Então calma Bud Estou indo Estou indo Vamos avançar Venha Bud Quero que o senhor venha comigo Vai Bud Beleza Espero que tenha entrada aí embaixo Meu Deus Bombas de gás Bud Pega a máscara para nós Ah Droga Temos que remover aquele gás lá Cara Sai Sai Porcaria Vamos avançar Precisamos de alguma coisa para botar na cara do Bud O que é isso aqui Ah tá É uma parada Tá A gente tem que levar as bombas para lá Bud Corta aquela corda lá Boa Bud Corta aí para nós Ótimo Tá parece que eu vou ter que me segurar na corda É isso Puxa 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 Droga Não saquei ainda Bud As pessoas estão morrendo Bud Fudeu Ferrou Bud Tá saca uma bomba de gás ali Ele não vai conseguir avançar enquanto não Puta que pariu Se eu levantar aqui eu morro cara Nossa agora ficou difícil Agora ficou punk Tá eu vou tentar de novo galera A gente vai conseguir Bora a gente consegue Mano tá É Cai algum negócio aqui embaixo Para ficar pressão minha Tem uma saída para cá Volta para cá A gente não vai conseguir voltar Obviamente Porque vai dar ruim Então a gente meio que está preso para cá Vamos ver o que a gente consegue Ah tá Precisa dar um soco no bagulho É isso Ah tá Bud Vai lá Agora a gente vai conseguir Bud Vai lá Vai lá Vai lá Eu acredito em você Preciso dessa máscara mais que qualquer coisa na minha vida Aí Bud Pode soltar Grande Bud Para Para Obrigado Bud Venha Bud Venha para mim Vamos conseguir uma máscara para ti agora Isso Isso Sabo que é só liga para ter uma máscara de gás Perfeito A gente tem que se safar Agora eu quero que tu pegue uma máscara para mim Bud A gente tem que sobreviver nisso aqui Tá É Pega ali para mim Vai lá Eu acredito em você Ele vai morder com a máscara Eu não entendi como Mas tudo bem O que importa é que tu pegou a máscara para mim Beleza Garotão Vamos embora Entra aí Temos que sobreviver a isso Bud Nossa a gente está no meio do gás Tem que descer aqui Bud Entra aí Tá Me acompanha agora Onde nós estamos Meu Deus O que aconteceu O que esses gritos O meio da guerra Cara Com a felicidade O que eu ouvi Eu não sei Eu estou perdido Do jeito de socorro Manos do céu Enquanto estava Voltava finalmente para casa Fred estava se juntando As tropas canadenses Que se juntavam Em Weim Olha só Então o ataque começou Mas Tá Estava meio complicado No sol George Um britânico aviador Da Royal Air Force Estava Destruindo a artilharia Estava precisando de ajuda Para destruir a artilharia Aérea dos alemães Nesse dia As tropas alemães Avançaram Tá Vamos lá A gente vai ter que avançar Com tudo Vamos Fred Meu Deus Disse que eu tenho que usar Isso aqui Aé 我 causa Vamo a avançar Sim senhor Vamos avançar Avançar Meu Deus Meta Ariel A gente tem que conseguir acertar agora. Vamos ver. Nossa, não foi. Beleza, vamos tentar mover mais alguns milímetros. Vou botar em 40. Nossa, eu tenho que acertar perfeitamente. Ai, rapaz. Puxar para 20 milímetros. Deve ser algum desses. Não, não é. Mano, a gente tem que acertar a parada. Vamos lá. 20 milímetros, zero. Não sei se isso é milímetros, mas agora... Não, não acertamos. Está cabuloso. Tá. Não vai mais que isso. Vamos tentar em 5. A gente acerta alguma coisa. Opa, destruímos uma. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Conseguimos? Conseguimos? Era duas? Vamos. Não tem nada aqui. Era só para mim avançar. Vamos ver mesmo. Os soldados vão avançar. Senhor, estamos indo. Nossa, tem outro ataque. Corre. Ai, rapaz. É hora de correr. Vamos. Detalhador inimigo. Meu Deus, a guerra está foda, gente. Calma, não posso correr demais para tomar um tiro. Corre. Corre. Nossa, estão sendo atacados de novo. Bombardeio. Meu Deus. Corre. Corre. Calma. Caraca, vamos, Fred. Nossa, um avião caindo, manos. Ai, pacientes. Porra, deixaram o Fred para trás. Meu Deus, mais ataques, mais bombardeios. Corre. Corre, Fred. Desce, desce, desce. Dizem que esse caído é nosso. Alguma coisa conquistada pelos inimigos. Tá faltando uma peça. Tá, eu sei, senhor. Eu acabei de perceber. Pode deixar que eu pego essa peça, senhor. Meu Deus. Tá, nós temos um canhão aqui. Uma bomba. Aqui falta uma chave. Tá faltando uma engrenagem também, né? Né? Né não? Sai, sai. Eu quero a chave. Obrigado, obrigado por me dar a chave. É tudo que eu precisava. Pra minha vida. O universo inteiro. Agradece. A chave. Aí. Desce a engrenagem. Tá. Certa parte a gente avançou. Mas ainda falta uma peça lá pra cima que eu vi, hein? Tem que achar uma engrenagem. Tá. Achamos uma moeda, mano. Não quero uma moeda. Nossa, tem bombas aqui embaixo. Não jogue granadas. É, vem obviamente. Eu tô num lugar de bombas, velho. Se eu jogar uma granada, obviamente vai dar merda. Vamos lá. Ativamos a engrenagem. Meu Deus. Agora eu tenho que calcular. onde tá caindo as bombas. Calma, senhores. Eu vou lhe dar todo o suporte. Mais pra cá. Tá. Agora. Pra cá. Mais. Mais. Vamos, senhor. Porra, senhor. Porra, senhor. Porra, senhor. Porra, senhor. Pegou, disse que pegou. Aí, nos morteiros. Erra. Conseguimos. Acertamos os morteiros inimigos. Nós somos fodas. Fodas demais, pessoas. Nós somos fodas. Beleza, vamos avançar. Avançaram, soldados. Avançaram, avançaram. Vamos avançar. Falou. Vamos, senhor. Vamos continuar, senhor. É o nosso avanço. O tanque de guerra. Ah, eu queria dirigir o tanque de guerra. Não vou poder dirigir o tanque de guerra. Vambora. Ah, meu Deus. Tem que tomar cuidado pra não morrer nesses ataques. Bombardeios. Rapaz, tá foda. A gente bombardeios. Perto de mim. Vamos, Fred. Meu Deus. Morri. Mano do céu. Como é que? Como é que? De canta de droga, cara. Tá, senhor. Caraca, é um tanque em cima de mim, velho. Nossa, que loucura. Tá, dirija esse tanque aí pra não morrer. Eu vou tentar não morrer. Véi do céu. Agora corre, Fred. Corre. Tem que estar na frente. Vai. Tem que estar no bombardeio. Vai, vai. Corre. Agora corre, Fred. Ai, 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 ai. Joga. Agora a gente desvia. Cai, cai, cai. Mas vamos cair em cima de mim. Beleza. A gente continua em cima da tralha. Passa para o alarme farpado. Isso aí. Vamos embora. Oh, arma inimiga. Armutriador inimiga. Sai da frente. Vambora a frente. Ah, meu Deus. Corre. Ai. Vambora. Vambora um vermelho lá. Meu Deus. Mataram os barulhos vermelhos. Ah, armutriador inimiga. Caraca, eu tô muito louco. Me ajuda aqui. Eu achei que vocês... Vamos lá. Eu vou empurrar essa merda. Ah. Calma, relaxa. Tem que fazer toda a força do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. A bandeira dos canadenses vai chegar. Avança. Avança. Tá. Eu tenho que descer por aqui pelo visto, né. Ah, eu vou ter que descer por aqui pelo visto, né. Calma. Calma. Ah, eu não vi que era inimigo. Cacete. Oh, brother. Dá licença. Sai daí. O bunda mole. Ae, boa. Acertamos, galera. Tem mais nada pra cá? Não. Vamos entrar dentro do forte. É nóis. Vamos conseguir agora. Manos do céu. Vamos. O forte é nóis. Entramos. Senhor. 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 Tá, senhora. Agora é o que eu tenho que fazer. Beleza. Senhor comandante. Senhor comandante. Isso é o canal de mim. Mas eu peguei um mapa de guerra. Era isso? Vamos pegar. Tá, ok. Vamos continuar. Vamos continuar que falta um pouco, gente. Falta um pouco. Deixa eu ver. Perfeito. Vamos continuar. Estão puxando as cordas pra levantar a bandeira. O monte é nosso. Porra. Depois de muitas falhas e sacrifícios, os canadenses finalmente conseguiram fazer os alemães recuarem no meio da guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra e cresceram certamente na semana. A última carta do irmão mais novo de Fred confirmou que o país dos Estados Unidos vai se juntar à guerra. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Abraço, monosquete. Valeu e até mais! Adêivo! E até mais, beijão no derecha. É preciso ver nosso c части disting. agração... Tchau.